Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje, dia 23 de maio, Portugal faz 840 anos. No dia 23 de maio de 1179, o Papa Alexandre III emitiu uma bula, um manifesto papal chamado Manifestis Probatum, reconhecendo Portugal como Estado de Direito Livre e Independente, e Dom Afonso Henriquez como o primeiro rei de Portugal. O contato portugalense surgiu depois da Reconquista Ibérica, feita pelos cristãos, que começou em 722, com a vitória dos primeiros cristãos contra os mouros. E o condato, constituído por volta de 868, e por volta de 1139, se torna o reino de Portugal, que, então, é reconhecido em 1179, tendo como rei Dom Afonso Henriquez. E a história de Dom Afonso Henriquez, do infante Dom Afonso Henriquez, também é muito bonita. Ele, quando era criança, nasceu com as pernas tortas, muito frágeis. E ele foi curado por um milagre. Dom Afonso Henriquez nasceu com as pernas frágeis, não conseguia parar em pé, e ele tinha má formação das pernas, no caso. Então, Egas Muniz, que era responsável pela educação de Dom Afonso Henriquez, no caso, pediu junto com a sua mãe a Nossa Senhora que ajudasse a cura daquela criança. E com cinco anos, o infante foi curado e foi erguido à igreja e depois também mosteiro de Santa Maria de Cárquene, localizado em Resende, no Viseu. Para vocês verem que Maria sempre esteve à frente na história de Portugal. Desde o milagre que curou Afonso Henriquez até Fátima. Desde a época de Dom Afonso Henriquez, na batalha de Ourique, até Fátima, Maria sempre esteve rogando por Portugal. Sempre esteve rogando pelos portugueses. É impossível imaginar Portugal sem as muitas e muitas intercessões de Nossa Senhora em sua história. É impossível. E, claro, em uma época, na época de formação de Portugal, da fundação do reino de Portugal, a igreja, no caso, assumia o papel de vanguarda do conhecimento e guardiã da civilização e também da autoridade. Uma autoridade suprema, inclusive acima do reino dos homens. pertencente ao reino dos céus. É? E Portugal, que foi responsável em levar o catolicismo para muitos locais do mundo. Muitos locais. Junto com a Santa Igreja Católica, basta aqui nós lembrarmos as muitas missões jesuítas, as missões da igreja militante, que receberam, inclusive, patrocínio direto do reino de Portugal. Do reino das Espanhas também recebeu. A Ibéria, como um todo, foi responsável pela catequização de muitas e muitas pessoas. Nós devemos muito a eles. E um povo guerreiro, batalhador e católico, formou algo chamado Império Português. No caso, descobriu uma nova rota marítima, uma nova rota de comércio. um povo batalhador, que nunca teve medo dos mares. Pelo contrário, domou os mares. No qual, nós nos orgulhamos de sermos filhos. Nós somos filhos desse Império, do Império Português. Este Império, que, no caso, foi muito grande. Desde a questão comercial, desde a questão, então, da igreja militante, enfim, todos e todos os detalhes da instalação das Santas Casas de Misericórdia. E, no caso, eu sempre gosto de lembrar que o Brasil, este país, deve muito a Portugal. E o Brasil jamais foi colônia. Jamais. Ele sempre fez parte do Império Português. Sempre fez. Império Português, uma potência marítima. Junto com o Império Espanhol, também outra grande potência marítima. Eu tenho orgulho dos meus ancestrais portugueses. Do meu bisavô, José Bento Ribeiro, que era um português, que veio lá do Vale do Douro. Veio muito pobre, muito pobre. Um homem que ganhou a vida e um pedaço de terra lá em Joopimópolis. que transformou um pedacinho de terra em grandes e grandes fazendas. Que se casou com uma índia bugre e teve sete filhos. Vejam só, sete filhos. dentre eles, meu avô, Benedito Ribeiro. Enfim, amo muito Portugal, assim como eu amo este país. Portugal e Brasil, no caso, sempre serão lembrados pela sua grande história. porque se não fosse Portugal, não existiria Brasil. E nós não teríamos, no caso, a Santa Igreja Católica. Nós devemos muito a Portugal. E dentro destes 840 anos de existência, eu quero aqui, com este vídeo singelo, homenagear os nossos irmãos portugueses. Irmãos de fé, irmãos também, no caso, de compartilhar o mesmo império. Muitos portugueses estão inscritos nesse canal, nesse vlog, nesse espaço aqui de defesa da fé católica. Eu agradeço a Portugal pela existência deste país. Agradeço também, no caso, pelo meu bisavô. Portugal, no caso, está envolvido em minha história. Agradeço, no caso, sempre a Deus por tudo isso, por toda esta história. Eu me orgulho desta história. Eu desejo felicidades aos nossos amigos portugueses, aos nossos irmãos portugueses. Fica aqui, meu abraço a todo mundo da comunidade portuguesa aqui do Brasil, em Portugal, da comunidade portuguesa pelo mundo. Meu abraço aqui. Tá bom? Pessoal, um forte abraço. fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, por favor, se inscreva. Faça parte desta família que cresce a cada dia. Dê seu like no vídeo. O caso, distribua este vídeo. Peça para o pessoal se inscrever no canal. Aqui estamos chegando a 19 mil inscritos. Se você quiser um contato comigo, basta me seguir no Twitter, arroba Ribeiro Católico e no Instagram, arroba Observatório Católico. Sempre estou por lá. Bom, pessoal, um forte abraço, volto mais tarde e viva Portugal, viva o Brasil, viva o Império Português!